Fala empreendedores do Grupo Emporium, Rony Mar Pereira mais uma vez compartilhando com vocês esse kit de cueca boxe, moda íntima masculina, que faz parte do nosso portfólio aqui no Grupo Emporium. Aqui tem a marca Kelvin Class com a Kevin, que fazem parte desse kit com três peças, composto 96% de poliéster e 4% de elastano, tamanho P, que é um produto que você pode comprar individualmente ou pode comprar também na grade com 10 unidades. Então aqui é um produto muito bacana mesmo, qualidade excelente, da nossa linha íntima masculina aqui, peça em suplex, Grupo Emporium, aí você pode estar adquirindo e fazendo parte desse nosso grupo de empreendedores. Então venha fazer parte dessa equipe que mais cresce aqui no Brasil, revendendo o produto, comprando com desconto e faturando muito bem com as vendas, tendo como renda extra ou algo que você pode trabalhar para conseguir sua independência financeira. Então venha fazer parte do Grupo Emporium, um mundo de oportunidades. Obrigado. Amém. Amém. Amém.